Música Olá galofritenses O nome do programa é Pathy que te pariu O programa hoje ele é especial Eu tô aqui numa super banheira O programa em homenagem a minha diva sexy Angela Bismarck Adoro Pessoal como eu demoro 10 horas pra gravar um programa de 5 minutos E no motel tem tempo assim infelizmente Então vou mandar logo com essa roupa Primeira pergunta É do Marco Antônio XD1 Pathy, te descobri quando tu fez o 10º programa Gostei muito e procurei todos os seus vídeos Pode ter certeza de que são maravilhosos Mas vamos a pergunta Pathy, se você fosse eleita presidente da república Risos Qual lei você faria primeiro? Responda por favor essa minha primeira pergunta Beijos de Júnior Beijos Se eu fosse eleita presidente do Brasil A primeira coisa que eu ia fazer Eu ia tirar todos os computadores do milhão de todas as lojas Do Brasil e do mundo Pra ver se ia ter alguma pergunta decente no programa Pô Maldita inclusão digital Segunda lei Ia ser terminantemente proibido terminar comigo Tá? Porque eu cansei de terminar namoro por motivo idiota Eles desaparecem assim do nada Eu sou super sexy E ninguém quer namoro por mim E ninguém quer namoro por mim Segunda pergunta Não deu certo Não deu certo Vocês estão vendo a maldade que estão tentando fazer comigo dentro da banheira? Hum Maldade Essa é do Fox Batata Fox com 3x batata Pat Eu tenho 3 amigos Bastante narigudos Seus nomes são Marcelo Doido Evandro Extreme E Novato Marcos O problema é que temos um amigo que fede bacon Seu nome é João Shin E como são narigudos Não aguentamos o fedor dele O que eu faço pra eles não sofrerem mais com o fedor de bacon? Observação Já tentamos criolina Beijos linda Olha Eu acho que você e seus 3 amigos Têm sérios problemas Onde já se viu bacon fedê? Bacon é uma das coisas mais cheirosas do mundo Meu Se eu conhecesse um cara que cheirasse a bacon Casava o cara Na hora O que vocês estão cheirando, cara? Tu Não tem por que vocês ficarem cheirando o amigo de vocês Vamos procurar meninas Petecas Pra ficar cheirando Várias petecas Cocotas cheirosas Hum Que tomar um banho Na banheira Próxima pergunta é da Nara Alves Pat Você me daria um beijo de língua? Assim, Nara Eu entrei no seu Facebook Que você é gatinha Tá Que você é bem sexy Mas tipo assim Um beijo de língua Não tem como eu dar A minha mãe assiste o programa A minha família assiste o programa E mesmo que eu tenha relacionamentos frustrados Assim Eu gosto de pitnicos Muito Então Um beijo de língua não vai rolar Tipo assim Um selinho Pro bem da humanidade Eu até tô Só se for agora Porra Tem uma menina na banheira comigo Como assim? Como assim? Vai tentar Vai Não Gente 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 Crianças Mas crianças assistem o programa Eu não posso dizer isso Já estou pelada na banheira Um selinho numa menina Ah não Vai Vai Tem mesmo Gente eu não tô preparada Psicologicamente Eu vou encher a boca de sabão Ela não vai querer me beijar Não Não Faz bonitinho Vai Beija Beija Olha o que vocês fazem eu fazer Ai gente Aê Agora que eu já beijei ela na boca Volta pra uma referenda Que eu não te quero mais Aqui comigo Próxima pergunta É da Jessmylife Pathy Oi Pathy Tudo bem com você Eu tenho 14 anos E nunca fiz sexo na vida E todo mundo fica me zoando Por causa disso O que eu faço? Porra 14 anos Como assim caralho? Porra Com 14 anos Brinca de boneca meu Vai jogar Pokémon O que que tá pensando Em fazer sexo? Não consegue nem comer O salário inteiro E tá esfagando Que quer perder a virgindade As crianças de hoje em dia Acho que dá A mão é fazer sexo oral Tipo O cúmulo isso Quer saber? Para de assistir Pathy te pariu E vai assistir Isa Pica Mais A próxima pergunta É do 41 44 14 Pathy Uma coisa Tu deve ser feio Pra caralho meu Então A minha dica é Plástica Plástica É a única coisa Que tu pode fazer Nessa tua cara Tá? Eu tenho certeza Que depois de uma plástica Você vai conseguir Beijos Agora Como é a hora mais legal Do programa Vamos ao vídeo resposta Mas Antes Eu quero mostrar A linda Declaração de amor Que o Henrique Minimin Do La Fênix Os vídeos fez Pra mim Pathy Eu solto pipa Eu jogo bola E eu rodo pião Você quer ficar comigo sim ou não? Gente Que linda Essa declaração de amor Né? E ele tá solteiro Quem fizer a melhor Declaração de amor A mais linda A mais romântica A mais sexy Por Henrique Minimin Eu vou mostrar No próximo Pathy Que te pariu Lembrem de mandar Como vídeo resposta Desse vídeo Eu vou ver todos E vou sentir O amor de vocês Por ele Agora vamos A pergunta em vídeo Oi Pathy Meu nome é Gabriel Arrara E eu queria saber Dicas para um beijo De linda Amo vocês Beijos Olha meu querido Pra aprender a beijar na boca Eu tenho várias técnicas Tem a do gelo no copo A do gato morto Mas o que eu vou te ensinar mesmo É a Da laranja Observe Porra Como é que alguém consegue Mentalizar que isso Seja uma língua igual a essa Mas tá que tá Ai que laranja gostosa Gente Imagina se essa laranja Tivesse língua Me liga depois Mais tarde Ups A próxima pergunta É da Maria Lígia Carvalho Pathy Tem um namorado Que é muito peludo Muito peludo mesmo Quero fazer ele se depilar Porque parece que faço sexo Com um gorila Mas tenho vergonha De pedir pra ele O que eu faço Isso me lembra Uma história Uma vez eu tive um namorado Que era muito peludo Também Tipo um gorila Que nem o teu Então Eu gostava muito dele Ele era tipo Muito selvagem na cama Tipo um animal Ele era muito peludo E ficava umas coisinhas Grudadas Tipo no meu aparelho Ai eu pensei Eu peço pra ele Deixar eu depilar ele Ou não E continua na mesma Ai eu fiquei naquela Depilo Não depilo Depilo Não depilo Depilo Não depilo Depilo Não depilo Ai eu depilei né Também Porra vai ter coisa peluda Nunca vi O problema Sabe que é É que daí Eu fui dar uma paradinha Lá embaixo Nas partes íntimas E eu acho que eu aparei Demais Assim E ups Ups Eu voou uma coisa Que não era pelo E não era Nada Era carne Ai depois de eu ter Parado uma coisa Que não era pelo Ele Não gostou E depois disso Ele nunca mais Me ligou também Eu não entendi Vai ver Ele não gosta de depilação Então Galofritenses O programa chegou ao fim Não esqueçam de fazer As suas perguntas Aqui embaixo Fazer a sua inscrição Aqui em cima Onde está escrito Inscreva-se Caso você esteja vendo Pelo site Clique nessa caixinha mágica Que aparece aqui De seguir a gente No Twitter No arroba Galofrito Bem lindinhos Mandar as suas Vídeo resposta Com perguntas Inteligentes De até Dez segundos Para relembrar mais uma vez E para as apaixonadas Interessadas O seu vídeo Para o Henrique Minimin Então era isso Galofritenses Até semana que vem Ops Olá Galofritenses O nome do programa é Pate que te pariu Então Eu já tinha feito Toda essa porcaria Dessa introdução aqui Só que graças ao Medeire